O programa hoje, na Semana Internacional da Mulher, aqui do Emporio Mineiro, na Avenida Panjeca, Lógeras 81, fone 3327-9135. Emporio Mineiro, 12 anos de tradição em movilharia e decoração mineira, com atendimento personalizado, com a marca registrada de requintar o simples. Você quer comprar móveis antigos ou mais novos, mas com aquele requinte que só o Emporio Mineiro tem lá das Minas Gerais para você. Marque aí, na Avenida Panjeca, Lógeras 80.